Dá o jogo no baralho É pilhado em flagrante E naquele mesmo instante É metido no xadrez Por querer bancar o sabido Nesse jogo proibido Paga pelas 36 É um tal jogo no baralho Dá o maior galho Que nem gosto de lembrar Se a polícia estoura o jogo Sempre fica mais um pouco Que não soube se mandar É pilhado em flagrante E naquele mesmo instante É metido no xadrez Por querer bancar o sabido Nesse jogo proibido Paga pelas 36 Então prefiro Ser um simples operário Ser fiel ao meu trabalho Eu vejo a felicidade Falando sério O que eu quero é liberdade Pra viver em paz comigo E com a sociedade Pra viver em paz comigo E com a sociedade Um tal jogo no baralho Um tal jogo no baralho Eu só sei que ele dá o maior galho Que nem gosto de lembrar E se a polícia estoura o jogo Sempre fica mais um pouco Sempre fica mais um povo Que não soube se mandar E daí o que é que tem Ele ainda é pilhado em flagrante E naquele mesmo instante O indivíduo é metido no xadrez E por querer bancar o sabido Nesse jogo proibido Paga pelas 36 Então prefiro Ser um simples operário Ser fiel ao meu trabalho Eu vejo a felicidade Falando sério O que eu quero é liberdade Pra viver em paz comigo E com a sociedade Pra viver em paz comigo E com a sociedade